Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para uma gameplay de um challenge em que eu estava jogando de Monohad com o Dota Cannon. Até não fui muito bem nesse challenge, mas queria mostrar uma dessas partidas aí pra vocês. Eu estava testando uma lista com dois Icor e um Makeshift, ao invés de quatro Icor e dois Makeshift. Dá uma reduzida nessas quantidades, principalmente porque eu queria deixar o deck preparado ali contra o W Affinity, como, por exemplo, tendo o selo de fogo ali pra matar as criaturas. Então, basicamente é isso. Quero mostrar então uma partida pra vocês. Com o Monohad eu já fiz algumas deck techs e tudo mais, então vamos falar aqui sobre o deck. Coloquei também o End of Festivities do main deck pra liberar espaço pro sideboard. Assim, esse é o sideboard que eu estou usando aqui, tá? Três Gorila e quatro Harve Charming nessa gameplay, né? Que destrói a criatura e o artefato, ou então dá mais um mais zero pras criaturas atacantes. Funciona como um Bushwalker também. Eu não sei se esse é o plano ou se essa é a lista, até acho que não, né? Mas de qualquer maneira, eu acho uma lista divertida. Eu gosto do Icor, gosto do Makeshift. E por isso que eu me divirto jogando com esse deck, mesmo que talvez não seja a melhor build de Monohad, né? Mas é uma build que eu acho bem divertida a maneira como ela joga, certo? Então, antes da gente ir pra gameplay, quero dar um recado em relação à Ligametic, tá? Que é o seguinte, deixa eu falar aqui pra vocês que nesse mês de março, a Ligametic está sorteando, né? Vocês podem concorrer a 40 decks de Commander, né? Então, a cada 100 reais em compras no Marketplace, vocês ganham um cupom. Então, eu estou aqui, por exemplo, com o Icor Wildspring, né? A fonte Icoridia. Vendo uma loja que esteja vendendo aí pelo menos quatro cópias. Tá 1,20 ali, né? Tá barato. E coloco o código do canal, que é o código VEBER. Cadastro o código e agora a compra de vocês vai ter o valor dobrado no momento de gerar os cupons para a promoção da Ligametic. Então, a chance de vocês serem sorteados vai ser muito maior. Beleza? É isso, galera. Vamos, então, para uma partida do challenge. Eu não vou postar esse challenge completo, mas, de qualquer forma, eu vou trazer aqui uma das partidas aqui pra vocês no YouTube. Abraço! O 0-1 no challenge. Vou equipar aqui. Essa mão está boa. Não sei do que que Tsubasa Cat está jogando, mas, de qualquer maneira... Opa! Espera aí que deu um problema ali. Tá. Beleza. 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 Entendi. Entendi, oponente. Entendi. Tá. Eu vou começar com o implement. Acho que eu começo com o implement. Eu vou passar. O waffinity. Ok. Abatei um. Passou. Ô, louco. Vou fazer aqui. Vamos baixar uma montanha. É, teoricamente, a gente poderia fazer o selo de fogo por causa do glitters. Ou voldarin também. Vou fazer o selo de fogo aqui. Vamos passar. Daí, se fizer no Phyrexian Walker. Ok. Achei mais uma traba, hein? Beleza. Beleza. Mais uma? Caramba. Tá. 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Então não tem mirror enforcer. Vamos passar. A foda é que pode ter Metallic Rebuke, né? 4 na mão. Terreno virado. Passou. A gente vê se eu acho um terreno. Olha só que audácia. Talvez tenha dois glitters. Não sei. Bom dia. Como é que tamo? Suave. Aí aqui a gente meio que tá perdendo, sim. A gente não achou o terceiro terreno. É, esse jogo tipo favorece o W totalmente, né? Totalmente aqui. Fez o Ornithoptero. Tem 4 na mão. Vai fazer um glitter no Phyrexian. Beleza. Fez outra traba, hein? Tá bom. Tem que achar um End de Festivites aqui. Só que daí foda que pode ter o Rebuke, né? Tá, vamos lá. Ok, eu vou fazer o Ikor. Bom, Dieguinho! Bom jogo, valeu. Valeu demais. Vamos ver se a gente acha um terreno. Ok, eu vou fazer um Coldot aqui. Talvez faça um Rebuke? Vamos descobrir. Vai fazer. Droga. Beleza. É, podia ter esperado também, mas enfim. Esse elo de fogo aí tá travando os glitters, né? Mas... É, eu posso... Poderia bater com um Blast Runner, né? Mas eu acho que não vale a pena porque daí podia... O bicho 3 barra 2 não ataca tão bem pra cima das Trabens, né? E Genji Bruto vai bater? Tá, a gente não tem nada com ímpeto. Uma 18. Duas na mão. Deve ter glitters na mão, né? Eu acho. Sei lá. Tem essa impressão, né? De que tem glitters na mão. Vamos ver aqui como é que a gente faz essa situação, situation. Ah, é foda que, tipo, eu queria tentar achar outro End of Festivitz aqui, na moral. Se possível. Deixa eu descartar aqui uma montanha. Tá, eu vou baixar esse Icorwell Spring. Vamos ver se eu acho End of Festivitz em algum momento. Eu poderia, tipo, bater aqui. É que deve dar um quadruple block, né? Eu vou passar. Tá. Vou baixar um City of the Synod. Vou fazer um touchcast. Fez o efeito do Genji Bruto. Beleza, beleza. Vai a 17. Quer dizer, eu vou a 17. tô pensando em dar um Bolt aqui, sei lá, na vida. Ou num Frexion Walker. Tô fazendo Frexion Walker. Vou fazer aqui. Tem duas na mão, né? Vamos lá. Eu vou baixar um terreno, acho que eu vou passar aqui. Acho que eu vou passar o turno. E vamos lá, né? Vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Vamos lá. É, essa daqui compra mais uma. Caramba, esse deckzinho é desgraçado, hein? Perdeu a primeira aqui, o W, né? Tá bom. A Mirror Enforcer, talvez faça o Glitter no Mirror Enforcer. Não sei. Baixar um terreno. Sonho do Segundo End da Festivite. Nossa, seria bom demais, né? Caramba, vai bater? Sério mesmo? Tá bom. Será que vai fazer um Ninja? Eu vou travar um aqui no Blast Runner. Vai passar três. Três. Ok. Uma na mão. Deve ser um Rebuke, né? Eu acho. Baixar um terreno. Acho que se eu fizer é outro. Deixa eu ver. É, a foda é que eu não mato nada. Eu mato o Gengi Bruto, né? Eu vou dar o Bolt aqui e vou bater. A foda é que tem duas Trabens ainda para bloquear, né? Ah, eu tenho... Nossa. Vai bloquear ali, bloqueou ali. É, tem... É, tá. Beleza. Ok, foi a nove. Vamos passar. Se a última na mão for um Glitter, a gente tem o selo de fogo, né? Duas na mão. A foda é que, tipo, dá para só bater com um ou dois Trabens e bloquear com o resto, né? Que isso? Que isso? Tá, vai baixar alguma criatura... Vai baixar duas criaturas aqui. Eu vou fazer um selo de fogo. Ah, fez dois. Ah, mas daí tá de sacanagem. Com um ninja só fez tudo isso? Nossa, essa jogada aqui eu... Ah, cara, é foda. Essa jogada é foda. Eu devia ter feito talvez um Bushwalker só. Tá. Fez ali. Cara, essa jogada ela é muito boa, né? Não tem nem o que falar. Tem duas na mão. Estourou uma. Mirenforcer, tá? Passou. Uma na mão. Bolt. Se eu fizer o selo de fogo vai a sete. Daí dá o ameaçar. Vai ter que bloquear com duas. Daí passa dois. Vai a dois de vida, né? Ah, vou ter que passar mais um turno. Faz que tem duas pistas aqui. Poderia dar numa trabem também. É, ferrou aqui. Ah, meu Deus. Que droga. essa jogada do ninja foi muito boa, né? Tem que passar, será? Poderia ir a dois. Levar a dois, mas daí eu perco muita coisa, né? Tô com doze de vida. Eu acho que vale a pena. Não morro, daí eu posso achar alguma coisa. É, eu perco todos os bichos, né? Mas daí eu tenho um top deck ali que não compra um glitter. É que, tipo, provavelmente vai achar o glitter, né? Engraçado que, tipo, eu vim com o selo de fogo, mas o oponente não veio com glitter no jogo todo. Vou passar. É, se achar um geng bruto pode ser meio complicado também. Touchcast. Droga. Pernetóptero. Estourou. Glitter. É, o fado... GG, né? O geng bruto aqui é GG. Ah. É GG. O pior é que foi por pouco até. Então, vou colocar o Surfsharm. Vou colocar os gorilas. acho que vou tirar o Indie de Festivities. Esse Blast Runner não parece tão bom. Makeshift. Talvez eu tire o Makeshift. Vou deixar os Icors. Precisando de tirar talvez um Bolt ou um Galvanic. Tirar um Bolt. Eu poderia tirar um Bushwalker também. Porque já tem o Surfsharm. Acho que vou tirar um Bushwalker. e bora... Bora lá. Se eu quiser começar. Ok, vou equipar essa mão. É, ajuda, mas é meio pesado e não tem muito bicho barra um. Que é uma mana só. Eu tenho pensado assim, né? Tipo... Claro que eu acho que essa partida é mais difícil do que o Harvsharm me dê conta, né? Então, meio que... Tipo, eu posso perder ou posso sair de... Mesmo o Harvsharm sendo uma opção ok, né? Uma opção boa. Mas qual que seria... Qual que é a ideia que eu pensei para o Harvsharm? Era justamente de... Ter uma forma de destruir criatura. Mas ao mesmo tempo ter também uma forma de... Ter um Bushwalker a mais. Porque como eu... Muitas vezes eu acumulo muito a criatura na mesa. eu posso tentar ir para uma linha assim, sabe? O Grilasharm é bom aqui, mas eu vou... Poder eu fazer um Synthesizer. Acho que eu vou fazer um Selo de Fogo. Talvez dê uma Hydro. Vamos dar ele aqui. Bater 4. E aqui eu vou dar um Bolt em algum bicho no passe e eu vou voltar de Gorila. Tá. Vamos ver qual é que vai ser. Ok. Eita. Vamos fazer o Bolt aqui. Acho que o Gorila meio que é GG, né? Travado em Land ali. A gente vai para o G3. Mas é a ideia. E o Gorila também. O Gorila é a ideia por causa das pistas, né? Então é mais uma criatura na mesa. E é também uma forma de ter, tipo, um... Como é que eu posso dizer? Tipo, um Bushwalker a mais, né? No deck. Deixa eu fazer um Synthesizer aqui. Tá. Aqui vamos bater com tudo e vamos dar o... Mais um mais zero. Vai a 3. Troca ali. Vamos passar. Achou o terreno. É, devia estar segurando, talvez, né? Por causa do Gorila. Sei lá. Tambor. Vai fazer um Mir. Vai fazer outro Mir. Vai fazer outro Mir. Ok. Vamos lá, né? Vou ter que bater aqui. É que o foda é que eu acho que vai ter Counter para um dos dois, né? É, se bem que aqui passa dois, né? Então, GG. Aqui só tem uma mana azul. Vai ter o Counter para o primeiro. A gente faz o segundo. Ah, podia ter feito o primeiro, né? Porque vai que tivesse Rebuke. É, assim... Se... Por acaso tivesse... Sei lá. Com dois de vida. Eu poderia ter feito os Voldaren primeiro. Daí, se tivesse Rebuke, não teria que virar um bicho e seria o suficiente. Algo nesse sentido. Sei lá. Mas é isso. Vamos lá, então. Essa mão está bem ruim, né? Eu não sei se é o caso de Muligar, mas... Que mão ruim. Tipo 7. Eu vou equipar aqui também, mas... Eu acho que é uma mão que a gente perde aqui o G3, infelizmente, tá? Que isso? Tá. Caramba. Tá, o Kudota ajuda um pouco. Vai ter que passar aqui. Vai fazer uma traba, hein? Ah, mas comprou agora, né? Pelo jeito... Ah, estava com a Blue aberta. Ah, tá. Beleza. 4 na mão. Frex and Walker. Eu vou fazer um Hearth Charm no... Meering Forcer. E aqui eu vou fazer um Synthesizer. Não, vou fazer um Wichor, na verdade. É, foda que se tiver o Glitter já na mão... Ferrou. Porque eu estou passando tapado, né? Ah, beleza. Vai bater um. Não fez Ninja. Ok, tem duas na mão. Vamos fazer o Synthesizer primeiro. Vai fazer uma Hydro. Galvanic. Acho que eu vou na Nova Sim Spector. Eu acho que aqui vai tomar um... Um Maidro, né? Um Rebuild, algo assim. É, exatamente. Eu vou na Nova Sim Spector e vou passar. Tem que usar o Galvanic, né? Só não pode achar o Glitter. Tambor. Ah, meu Deus. Terreno. Ufa. Ah, meu coraçãozinho. Não aguenta. Vamos lá. Synthesizer. Ah, cara. Beleza. Deixa eu fazer aqui. Galvanic e Bolt. Bom, eu vou matar... Poderia dar na vida também, né? Mas eu acho que pelo menos aqui que não tem o Metal... Eu acho que eu vou ter que matar dois Ornithopteros. Eu poderia, teoricamente, matar o Frexion Walker, que bloqueia um pouco melhor, né? Não, mas eu vou matar o Ornithopter. Também te bloqueia o Ninja, sei lá. Uma na mão. Ah, que desgraça. E aí, Luiz Miquito. Beleza. Beleza. Terreno depois, né? Tá. Beleza, beleza. Fazer aqui. Eu vou passar aqui. Eu não vou fazer o... O efeito do Gorilla. Porque eu prefiro ter o Bolt. Eu acho que um terreno ali não vai fazer diferença se destruir. Posso destruir no passe, né? Uma na mão. Terreno virado. Ah, delícia. Ganhamos. Vamos começar... A trabalhar aqui. Acho que dá pra fazer o Synthesizer. Ok. Vou passar aqui. É, poderia bater com o Synthesizer. Não, não. Beleza. Eu vou passar. A ideia é estourar o tambor. No passe. Eu não sei se eu poderia talvez ir mais agressivo pra esse jogo, né? Não sei. Vai chamar Dark Steel. Beleza. Pô, vamos lá, então. Vou começar com o Synthesizer. Ok. Eu vou fazer um Voltaren. Eu vou estourar o tambor no passe. Sei lá também. Eu vou... É, eu poderia ter jogado um pouco mais agressivo também, depois que eu achei o Gorila, mas... Acho que tá de boa também. Vai pra cima? Agora eu vou. Agora eu vou. Acabou a paciência. Tem uma na mão. É, a foda é que se tiver achado uma Hydro, meio que deu uma complicada. Mas de boa também, né? Agora, agora já era. Agora acabou. Beleza. É, o plano meio que funcionou, né? Heart Charm matou ali o Mir. Gorila deu uma atrapalhada. Claro, não comprou o Glitter em alguns momentos ali que se comprasse ia ferrar o jogo. Mas... Faz parte também, né? Beleza. Nem sei quanto que é de dano aqui, mas imagino que seja bastante. F21. Dá o Bolt aqui no Upkeep, que daí se tiver o Rebuild vai ter que se tapar, né? Beleza. Então, a questão que eu vejo é que esse deck não tem muito como lidar com o Kudota, né? Além do Hydro. Então, meio que dá pra jogar pro Bushwalker, sendo o Heart Charm o Bushwalker, que acaba protegendo também das criaturas de artefato. E o Gorila Xamã, tipo, ele além de tirar valor do W, ele ganha muito tempo, né? Então, é muito bom, porque... Tipo, ele... Basicamente, ele leva o jogo pra uma situação que nem essa, em que a gente tem um monte de criatura e o oponente tem menos. Porque a gente pega ali umas pistas, pega ali algumas coisas, né? Pega uns terrenos e tal. E daí, coloca uma criatura a mais na mesa. Então, seria meio que essa, mais ou menos, a ideia, né? Funcionou dessa vez, mas que bom. E a gente tá usando três Gorila, que é pra ver cedo, né? A gente até demorou pra achar o Gorila aqui nesse G3. Mas a ideia é, tipo, vir ali rapidinho, assim, sabe? Pra gente poder pegar ali os primeiros terrenos. Mas que bom que deu certo. Vamos continuar aqui com esse challenge e vamos ver se vai dar bom. Ah, inclusive, caso vocês queiram ver esse challenge completo, primeiro o link na descrição lá no Apoia-se, beleza? Be a fazer. É... É...